Nossos microfones são horríveis. São horríveis. Se nós téssemos um microfone... Em termos de cenário são um bocado feios. 300 paus. Mas... Não funcionavam. Se nós téssemos aqui uma lapelazinha... Foda-se os microfones. Isso era uma cena que... No futuro poderíamos apostar em trocar estes micros para lapela. Para trocarmos os micros... Por lapela. Nós temos Patreon, meus queridos. Minhas queridas. Que por 2€ por mês... Podem nos apoiar. E lá está. O nosso objetivo neste momento é... Chegar a ter um poderio de compra. Podemos comprar um microfone de podcaster. Porque estes microfones não são de podcaster. Este microfone é de alguém... Que está em casa quando aceitando jogar Matching 2. E está a fazer... E está a gravar match para o YouTube. Estes microfones são microfones de Matching 2. Não são microfones de podcast. Por isso o nosso objetivo é comprarmos microfones de podcast. O som até está a se ver. O nosso som até é tranquilo. Mas acho que isso bem mais... Por isso estar muito bem isolado. E por ser baixo. Antes de mais, meus grandes amigos e amigas. Uma ótima boa tarde. Boa noite ou bom dia para quem nos está a ouvir e a ver. Eu sou o João Castro. Ao meu lado temos Luís Bernardo Amado Bessa. E à nossa frente temos o melhor fotógrafo da região norte de Portugal. Mini Chiques. Ou Mini Chico. Que está aqui a tirar-nos umas fotografias porque nós não temos fotos. E precisamos de fotos para estar neles, por exemplo, e para outras coisas. Luís, fala aí um bocado às pessoas. Dá-me aí 5 minutos de Luís Bernardo. Olá a todos. Espero que estejam bem. Temos também... Espero que gostem do... Tu tremes muito no início, mano. Tu no início... Para, bro. Mas fecham-me só dizer-te isto. Tu no início... Tu tremes bué. Tu começas sempre... Tu começas o podcast sempre... Sempre tremido. Sempre tremido. É impressionante. Tu não te consegues... A primeira palavra sai-te sempre mal. Por isso é o conceito próximo. Vais à casa do banho, falas e voltas. Falo e voltas. Aprendes a falar. Mas dai, dai. Eu gajo-te na mão, dai. Mas o que eu ia dizer? Estavas aí a dar o bem-vindo às pessoas. Ah, exatamente. Bem-vindos a todos. Quero deixar claro que temos Patreon, como o Castro já referiu. Temos Discord também, onde nos podem juntar, falar connosco, conviver um bocado. Deixem o vosso like, comentem se quiserem. E, Castro, o que é que nos trazes aqui hoje? Ora bem, eu... Eu tenho duas coisas, antes de começarmos a entrar para o podcast, per se, que tenho o que tenho a dizer. Primeira, e para mim é importante, eu não sei se tu, tipo, costumas comprar merdas no Mercadona. Sim, costumo. Existem lá umas batatas que eu vou pôr aqui, estás a ver? Ok. Umas batatas fritas, que está aqui agora a aparecer ao meu lado, que para mim é top 3 merdas... Aquelas de pôr na airfryer. Sim, ou para pôr na airfryer, ou para pôr... Sim, sim, mas para eu saber quais é que estás a referir, desculpa. São umas batatas fritas do Mercadona, que para mim são as melhores batatas fritas que eu comi em Portugal. Ok. Já fui à Bélgica, já comi lá a batata frita. Eu não digo que seja melhor batata frita que a nossa, porque existe aquele efeito placebo quando tu estás fora. Porque tudo é melhor. Tipo, quando fomos a mostrar de um... E a Herda é melhor. Tudo era melhor. Tudo era melhor. Não era só... Sim, mas é esta coisa de português pacóbico que nós temos, que é quando vamos a algum sítio, tipo, tudo é melhor nesse sítio. Eu acho que as batatas fritas que eu comi na Bélgica eram melhores que aquelas, mas não te posso garantir. Sei que sou uma das melhores batatas fritas, ou as melhores batatas fritas que eu comi cá em Portugal. Ok. E eu adoro aquela merda. Tipo, eu compro 3 ou 4 pacotes por semana daquilo. Porra. Já, mano, eu... Aliás, eu ando a deixar de comer arroz porque estou a substituir-te-o completamente pela batata. Por aquela batata. Só que há um problema daquela batata. Que eu quero aqui... Pá, o pessoal do Mercador não se vai ver a isto. Eu quero mesmo que aconteça esta merda, mano. Porque eu acho que vai ser life-changing para mim. Acho que nunca mais vou comer arroz. Que é... Essas batatas não vêm com um tamanho uniforme. Ui. Existem batatas dessas, maiores e mais pequenas. Ou seja, é cortado por uma máquina, acredito que eu. E metem tudo num saco. Está feito. Só que... Pá, tanto há batatas mais fininhas e mais pequenas. Como há batatas mais gordas e maiores. Há uma merda. Há um problema aqui. Que para mim corta uma experiência completamente de comer aquelas batatas que é. Quer dizer, não me corta. Que eu vou àquelas específicas e deixo as outras. Que nem como. Que é o seguinte. As pequeninas... Ficam mesmo bem fritas, meu. Estás a ver? E pá, são fabulosas. As outras, não consigo fritá-las. Tipo, por dentro vêm sempre meca. Nha. Estás a ver? Peraí, são as tuas batatas preferidas. Mas por dentro vêm sempre meca. Algumas. Tipo, 30% é para o lixo. É isso. É por isso que eu fico fodido, bro. Porque eu pago 2€ por aquele pacote. E só me sabe bem 70% do pacote. Tipo, é uma coisa que não faz sentido. Não é? Se compras um produto, queres comer o produto, queres que aquele produto saiba de igual modo... Igual por todo. Não. Imagina, eu como um pacote de batata frita. Um pacote de bolachas. Eu sei que a primeira bolacha vai ser boa. E se eu deixar... Se eu comer 7 bolachas... A outra bolacha que eu vou comer no dia a seguir já não vai ser tão boa. Eu percebo. Oxigênio. Ficou ali o ar. Oxigênio. Eu entendo. O oxigênio estraga. Eu percebo isso. Quando tu abres um pacote e metes o pacote todo na airfryer... Tu não podes, tipo, cherry picking. Né? Não, atenção, bro. É que isto aqui estás-te a grisar. Não vou deixar a piada mais para merda, bro. Porque eu pago 0,5€. Castro, é a mesma coisa dos pacotes de batatas fritas. Que pagas mais é por ar. Agora... Mano, mas isso faz sentido porque o ar conserva a batata. Mas... E tu já sabes que vais pagar aquela quantidade. E aliás, tu pagas as gramas. Tu não pagas o pacote. Tu pagas 250 gramas. Ok. Tu podes comprar um pacote deste tamanho... Tu também pagas 300 gramas. Que, pá, aí 50 gramas delas não tens proveito. Mas é isso. É pior, é pior, é pior. Não, não. Dás mal a razão, bro. Se tu compras um... Mano, se tu compras um... Mas para aí que eu estou irritado. O que aconteceu? Eu jantei essa merda e fiquei fodido, mano. Claro que jantaste isso. Fodeu-me o jantar. Fodeu-me o dia todo. Mano, mas foi mais de 30% desta vez. Foi tipo 45%. Muita batata estava meca, bro. Mas não foste tu. Não, bro. Tu não... Como é que... Imagina. Tu tens um modo de cozinhar na airfryer, que é o modo... Batata. Batata. Não é, mano? Tens um modo batata. Que é, metes a batata, 20 minutos, está feito, mano. Não é 21, não são 19, são 20. 20, ping, está pronto a comer. Tu não vais depois comer as pequenas, vais meter as outras... Mano, há muita merda. Eu quero sentar-me a comer. Eu não sou aquela pessoa que a minha avó era. A minha avó era aquele tipo de pessoa, Deus eu tenho eterno descanso, que... Servia arroz, levantava-se a ir buscar a salada. Botava-se a sentar, dava duas grafadas na salada, agora vou buscar o vinho. Tu gostas de comer sentado de início ao fim. Eu gosto de estar sentado e comer e acabou. Essas batatas... Tipo, eu não posso fazer... Não faz sentido, mano. Tu comprares um produto e um terço do produto não vir bom. Mas acho que podes escrever isso ao Mercadona. Acho que eu já não fiz isso. Já? Eu já fiz isso, já mandei mensagem ao Mercadona. Já mandei mensagem da minha página do Instagram ao Mercadona. Oi. Já mandei... Já liguei ao Mercadona, já escrevi lá no Mercadona. E, mano, não... Não resolve. E nada. E eu não sei o que é que tenho mais que fazer. Um boicote ao Mercadona? Mano, não é boicote. Porque eu acho que o Mercadona tem o melhor... A melhor comida está no Mercadona. Concordo. Coisas de comer do Mercadona são muito fortes. Mano, coisas de comer, coisas para gatos, mano. Tipo... Tipo, um pouco de merdas para o meu gato no Mercadona. Porque é meu... Mano, não sei se o meu gato... Porque é que há os gatos também... Os animais vão-se adaptando aos seres humanos, não é? E ele também agora é fado de Mercadona porque tu és fado de Mercadona. Bro, se lhe vou comprar areia ao continente... Ele já não gosta. Ele caga-me no chão, bro. Ele não caga naquela areia, mano. Tem que ser areia de Mercadona. Tipo, tudo que eu compro, eu compro ao Mercadona. Ok. Isto está, bro. Isto é aqui, atenção. Isto está uma odd ao Mercadona. Tu estás aqui a fazer um... Uma odd ao Mercadona. Mesmo. Porque eu curto os produtos do Mercadona. Pá, não são baratos. Hoje em dia, o que é que é barato? Não é? Agora estás numa guerra... Interna nem é com o Mercadona. É uma guerra contigo. Tipo, o que é que tu fazes? Continuas a ir ao Mercadona e a aproveitar tudo o que gostas? Para começar... É o supermercado mais perto de casa. Também pode influenciar essa coisa. Eu vou ao ginásio e depois passo sempre no Mercadona. Tipo, 50% das vezes que eu vou ao ginásio e depois passo no Mercadona a buscar lá. Amanhã vou ao Mercadona a buscar merda. Estás a ver para a casa. Certo. E eu adoro aquelas... Mano, juro-te. Eu adoro aquela batata, mano. Adoro. Tu passas... Ou seja, tu vais ao Mercadona provavelmente 3 em 3 dias, dia sim, dia não. Para aí, é. Uma média que anda por aí. 3 em 3 dias, dia sim, dia não, é. Dia não, dia sim. Para dar os 3 em 3 dias. Ok, está bem. Quantos sacos de batatas dá essas trazes por ida lá? Dois? Mano, eu não sei dizer quantos sacos trago. Sei dizer quanto é que eu gasto em batatas que eu já verifiquei. Daquela batata, mano, eu primeiro gasto 32 euros. Ok. Mano, é muita batata, bro. Eu curto... Caramba, bro. É, mano, eu sou... Eu gosto de arroz, eu sou arrozeiro. É que é isso. Tu eras aquele gajo que se fosse preciso comia aquele arroz instantáneo de pôr no microondas Tipo, com um agrado descomunal. Porque tu sempre gostaste da minha mulher. Eu faço isso. Acho que... Sim. Imagina, eu... Eu tenho um problema. Quando eu vou às compras. Que é... Eu sou um gajo, eu considero uma pessoa poupada. Ok. Eu não sou uma pessoa que tenha grandes vícios. Acho que o meu maior vício é tabaco. Mas também já no Patreon, fizemos as contas, eu gasto tipo 38 euros por mês em tabaco. Ou seja, eu... O único vício que eu tenho, que é chato e espero um dia deixar de o fazer, é deixar de fumar. Ok. Este é o único vício que eu tenho. Eu não tenho mais vício. Tipo, roupa. Eu não... Não és viciado em compras. Eu vou-te dizer como é que é a minha roupa. A minha roupa é o seguinte. Eu compro uma peça de roupa, uma t-shirt ou uma camisola. A minha t-shirt e a minha camisola vão estar no armário da roupa durante um ano. Depois, quando começam a ficar aquele lusco fusco, estás a ver? Assim, é deitar um bocado o burboto, já tiro do armário da roupa e vai para a cómoda. O que é que é a cómoda? É o pijama. Não é a pijama. Não, não. Estamos na segunda fase da minha roupa. A cómoda é para ir aos meus pais. A cómoda é para ir jogar à bola. A cómoda é para ir... A roupa interior. Não, não. Não, ouve-me. Não, camisola interior. Sim. A cómoda é isso. Se for de shirt, é a roupa interior. Depois, quando já começa a ficar mesmo gasta, estás a ver que tu já... Tu limpas a camisola, mas já tem aquele círculo de suor à volta. Já não é hipótese. Já não dá. Sai da cómoda e vai para um armário mais pequeno que eu tenho. Estás a ver, quase na despensa. E essa roupa é para quê? Ir a ginásio. Ok. Essa roupa é para jogar à bola. Isso é a minha roupa, tipo, de esporto. E depois vai para essa para limpar o chão. Ok. Ou seja, uma roupa minha, bro, dá-me à vontade... Quatro usos diferentes. Quatro anos. Ok. Tipo, à vontade, quatro anos. Eu não sou uma pessoa de comprar a roupa. Não. E a última vez que eu fui comprar a roupa, eu fui à Primarkas ter 50 tapos em t-shirts. E tenho roupa para... Quatro anos. Bro, eu quase te garanto. Eu não sei o que é que eu tenho vestido por dentro. Mas tu vais ver e vais me dizer da Primark. Porque há uma... Há, tipo... É como umas batatas fritas. Há 70% de possibilidades de ser da Primarkas. Não. Não, por acaso. É a Primarka? Não. Que é a minha t-shirt branca. Ah, que é a minha t-shirt branca. Não, isto eu sei que não é da Primark. Mas eu estou a falar, tipo, roupa interior. Porque já está na segunda fase. Confere. É a Primarka? Isto, eu vou à Primarka 50 tapos em roupa. Em t-shirts. Mano, e dá-me. E vai-me dando. Mas uma merda que eu já reprendi na Primarka, que é, não compres roupa barata. Porque a roupa barata saca-te o Mamil fora, bro. Imagina ver-te o Mamil. Porque tem má qualidade, não é? Tipo, estás a dar dois tapos para uma t-shirt. É transparente a roupa. É isso. Estás a ver, tu dás dois tapos para uma t-shirt, tu não podes ir à t-shirt branca. Que eu erro. Vê-se Mamil, estás a ver? Eu saco esta t-shirt branca. Imagina, eu não vou para uma festa da Master Jinx, tipo, de t-shirt branca, bro. Não, porque passado 10 minutos estás lá dentro... Está, está Mamil. É Mamil. É Mamil. Mamil ao leu. Castro me semelhava. Exato, exato. Totalmente. Então, roupa cinzenta e preta, tipo, é fixe. Deis paus, aquilo lá. Vai dando sempre. Mas para fazer um à parte, que eu já me perdi, boé. É por isso que eu vou deixar de comprar mais dos mercados. Então, achas que vais conseguir? Vais deixar de ir ao Mercadona? Ora bem, aqui perto, não tens assim um supermercado... Não, tenho Mercadona, tenho Continente, tenho Lidl. O Continente é um pedaço de desvio. Sim, mas tenho Continente, tenho Lidl, tenho Oxã. Mano, Oxã, para mim, Oxã é feira. Mano, vou ao Oxã... Não, isso é mini preço, bro. Não, 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 não. Feira é mini preço, bro. Mano, Oxã é horrível. Feira é mini preço, bro. Minichicks. Tu costumas compras aonde? Não, agora faço o Continente. É claro, não. Continuando. O Minichicks está a dizer que faz... Minha cena era, tipo... Continente, pingo doce... Pá, o Mercadona é fixe, mas o Mercadona tem uma moeda de 30 de caralho. As pessoas estão-me demasiado polidas a fazer compras. É verdade. Porque o Mercadona... O Mercadona promove, é isso. É sempre bué caixas abertas. Eu não sei o que é que se passa, mano. O pessoal do Mercadona, homens e mulheres, ficam fixe com aquela roupa. Tipo, imagina, eu vou ao McDonald's. Tipo, tu podes ser uma gaja mesmo bonita. Tu vais parecer um saco. Tipo, tu não queres estar lá a trabalhar. As roupas não te ficam bem. Tipo, os gais... Tipo, ninguém está bem lá. Tu vais ao Mercadona, as pessoas parecem que... Parece que sabem bem, bro. Não sei, bro. Parece que se tem em mãos... Parece que a entidade patronal é porreira. Mas não deve ser, atenção. Mas estão sempre bem dispostas. Estão tipo... Eu vou lá adiante. São sempre as mesmas pessoas, né? Que trabalham naquela Mercadona. Tipo... Só não dizem ao habitual porque lhes parece mal, né? Porque só falta dizer ao habitual. As batatas. São as batatas. Mas... E se no dia em que tu ficasses conhecido como o homem das batatas no Mercadona, era o gris? Opá, tu... Eu acredito que o pessoal do Mercadona tenha um grupo de WhatsApp. Em que tu já és um... Tipo... Não, em que eu não estou a falar de mim. Mas que claramente têm lá clientes que são habituais. E quando um gajo entra já estão a receber mensagens tipo... Olha o... Olha o gajo! Olha o gajo! Olha o gajo! Não estou a falar de mim. Estou a falar de... Porque imagina, eu se trabalhasse no Mercadona, eu tenha... Bom, porque naquele Mercadona as pessoas são as mesmas que vão lá, não é? Óbvio. Não... Eu ia ter um grupo de WhatsApp com os meus bros do Mercadona... Ia? E... Pronto, eu tinha um... Foda-se, eu trabalhei na... Não, podias ter o... Bom, eu trabalhei na nós. Podias ter o... Podias ter um grupo de trabalho. Sim, tinha um grupo de trabalho, mas depois eu dou-me bem. Imagina, nós trabalhámos os três. E depois eu, tu e o Mini Chico trabalhámos num spot. Temos mais 20 pessoas à nossa beira. Mas nós os três dá-me-nos bem bem. Vamos criar um grupo... Só a nossa beira. Nós, os renegados, estás a ver? E depois aparece a Mafalda, nós dá-nos bem com a Mafalda, por uma Mafalda entra. E de repente aquele grupo já tem 10 pessoas, não é? E depois é assim que se dá a merda no trabalho. É porque entra alguém que não deve. E é assim que as merdas depois começam nos trabalhos. É que entra alguém que não deve, que é boca porca. É boca porca. É. Que anda depois a minar toda a gente. E eu... Mas eu aposto que o Mercadona não tem isso. Tu não tinhas isso quando trabalhavas no Mac? Tipo o grupo? Já foi há bastante... Tinha, sim. Mas tu estavas inserido no grupo? Sim. Porque também é aquela merda, mano. Se não estavas a inserir no grupo... Se não estavas a inserir no grupo, é da chunga, mano. Houve um poeta que disse, aleguras num comentário no nosso Instagram, que é... Se tu não reconheces o Guna à tua volta, então é por... O Guna é tu. Mas isso é um dos melhores dizeres que eu já ouvi. Em toda a minha vida. Porque é mesmo... Começa a ser um bocado verdade. Se estás no meio do Porto e não vês nenhum Guna, o mais aproximado ao Guna é tu. É, mano. Eu acho que nós, se formos dissecar esse comentário desse grande poeta que nos comentou isso no Instagram, se nós formos dissecar a cena é... Se tu nasces num sítio, tu és uma pessoa, tu não és grunho, tu não és... Tu não és... É só normal, como a maior parte das pessoas é. Normal. Deixe-me vou normal nisto. Mas tipo, veste normal num... Se tu nasces num sítio onde tu estás habituado a ver pessoal mais grunho, porque é o sítio onde tu nasceste... Se tu fores para o Porto hoje em dia, mano... É verdade essa. Tu não... Pá, já não vou abaixo do Porto há algum tempo, mas... Quando o Guna estava lá todos os dias e raramente apanhava tipo um grunho, grunho. Que eu dissesse... Não, isto não é grunho. Acho que a gente está a usar a Air Max, senão é grunho. Não, mas acho que não é só... Mas quando digo isso, não é tanto na rua, é mais nos transportes. Tipo, nas zonas onde anda o pessoal da cidade. O pessoal da cidade não anda na cidade, infelizmente. Já, tu enfias no 800, tu enfias num autocarro, num metro... Então, pô, mas é... Não precisas, mas vai a uma paragem de metro nos Aliados ou no... Ou na Trindade. Só que um metro é de baixo da terra. Pois, é isso que eu estou a dizer. Rats. Mas isso é... O Porto não é para as pessoas do Porto. E se tu notas, tu vais... Mas porquê que tu não concordas com o Porto, não é para pessoas do Porto? É como dizer, Lisboa não é para os lisboetas. Tu é para quem? É para os turistas. E cada vez mais tu vês isso? Ok, o Porto é para turistas. Porque o Porto, de facto, é uma cidade que está muito cara hoje em dia. Sim. E não é só pelo que a cidade está cara, é pelo tipo de comércio que tu tens na cidade. Mano, eu vou dizer uma cena. Eu fui jantar fora ao Porto há uns tempos atrás. E fui ao Zomato. Sim. Porque a beça tem aquele... É o Zomato, desculpa. Foda-se só da Fork. A beça sacava aqueles 30% de desconto. E é mesmo engraçado porque tu... Mano, eu até estava a ver isso. Tu tens hamburguerias artesanais. Mano, eu só quero um cheeseburger. Não queres ter tanta escolha. Eu não quero tipo que venha... Não, eu quero um cheeseburger. Ah, mas este aí vem com um pão de pita. Por que caguei para o pão de pita, bro? Quero um cheeseburger, mano. Tipo, foda-se. Tu nem te importas chupar um banho não tostado. Chilo, bro. Chilo. Eu quero uma cola, mas tipo... Ah, mas não temos cola. Temos esta merda que é tipo cola, mas vem de... De Islândia, mano. Se maçana todas as pateó. E depois tens, tipo, hamburguerias artesanais, bué. Depois caga para as hamburguerias artesanais. O que é que tens mesmo bué depois? Italianos. Também. Vais tendo um ou outro italiano. Mas caga para os italianos. Porque nós somos um país muito... De abraçar outras gastronomias. Certo. Bangladesh. Indianos. Bué ao pontapé e tu foda-se. Mas agora apetecia-me um arroz de cavidella. E ah, vais comer a Penafiel. As Penafiel, bro. Mas pronto. Não tens. Nem é só pelas coisas estarem caras. Mas porque imagina que tu tens o mesmo tipo de comércio na cidade a preços justos. Pá, é fixe. Toda a gente curta. Toda a gente vai adorar porque vai experimentar a merda das novas. Mas não é a cidade... Tipo, não é para os portugueses. Percebes? É para as pessoas... Mas eu não concordo nada com essa merda que o pessoal vai experimentar coisas novas. Eu vou dizer... Não, eu também não. Porque se tu... Olha, nós agora saímos daqui os três e vamos comer ao... Eu não vou dizer nomes de cima. Vamos comer tipo a um spot de hambúrguer, estás a ver? Mano, olha... Bro, comi estes hambúrgueres aqui, são fantásticos. Vocês vão gostar. Pronto, já comeram. Acabou. Depois vais comer outra hamburgaria? Outra cena artesanal? É igual, mano. Tipo, depois não. Agora vamos comer ao vietnamita. Adoro comida ao vietnamita. Adoro. Mano, já está. Já comi. Mas atenção. Agora nós vamos para Milão. Vamos fazer uma viagem a Milão. Rai a Nair, preços baratos. Conseguimos ir a Milão. Vamos dois dias a Milão. Está-se bem. Penhar ares para ercer. Vais comer a mesma merda em Milão. Vamos cá. Mas não, mas depois, para aí. Não, atenção, atenção. Porque Milão, Itália, a cidade da pasta. Estás a ver? Pronto. É pá, oh bro, mas eu não tenho 100 paus para comer aqui. Pronto, não sei o que. Chegámos ao Porto, comemos... Estás a ver? É a mesma merda. Tipo, é a mesma merda. Ah, não, não. Mas em Milão, tu em... E se a Mistéria não fumas a erba em Milão, estamos, claro, também a comer tipo pasta. Ok, bro. Mas cá também fumas a erba. Estás a ver? Não estás fumando. Mas espera. Tu achas assim tanto que é tudo tão igual? Ah, isso, bro. Foda-se, eu não acho que é tudo igual. Mano, atenção, eu não sou uma pessoa viajada, eu não sou aquele tipo de pessoa que mete as bandeiras no Instagram. Tipo, também tinha pouca bandeira para pôr. Pois. Mas já foi alguns spots. Certo. O único sítio que eu comi diferente, de facto, foi na Moldávia. Percebes porquê? Mas é precisamente onde eu quero chegar. Ou tu... Aqui no Porto. Eu não tenho... Cada vez mais... Ou melhor, cada vez menos tens, por exemplo, tascos. Que era uma coisa que se calhar é típica, portuguesa. E não só... E principalmente do Porto. Cada vez menos tu tens típicos, tascos tradicionais do Porto. Então tens mais a razão. Estou, mas eu não te quero tirar. Mas eu nunca te estive a tentar tirar a razão. E nós estamos a discutir tendo o mesmo ponto. Agora, eu não concordo. É que as coisas sejam assim tão... Iguais. Iguais. Como tu estás a dizer. Eu acho que é bastante diferente. Tu comeres no Porto. Tu comeres em Milão. Tu comeres na Moldávia. Tu comeres em qualquer parte do mundo que não é a parte em que tu estás a comer. Seja a comida que tu fores comer. Para começar, tu não sabes porque nunca foste a Milão. É verdade. Nunca fui. Mas já foste comigo à Holanda. Certo. Mano, eu vou dizer uma coisa, irmão. O que tu comeste na Holanda comigo, comíamos aqui em Gondomar, mano. É verdade. E nem estou falando do Porto. Gondomar. Comíamos aqui. Aqui nesta zona. E sabes o que é que não comias na Holanda? Leitão, bro. E comias cá em Gondomar. Estás a perceber? Bro, tu as coisas... Mano, a gastronomia. Tu falas gastronomia local. Também estamos... A Holanda é um péssimo exemplo. Pronto, olha, vou te dizer... Eu vou dar um exemplo. Eu quando fico com o Chico a Dortmund, a única vez que nós comíamos lá comida alemã. Tradicionalmente alemã. Foi horrível. Mas foi uma experiência tipo... Nova. Opa, estou a comer uma merda que não estou a comer na minha vida. Mas tirando esse dia, porque nos levaram lá, se eu fosse um turistinha que estivesse lá a turistar e não estivesse com o pessoal da Dortmund, que nos aconselharam, eu ia comer a sítios que comia cá no Porto. Ah, ok. Isso eu concordo também. Eu concordo que há muitos sítios que são transversais a todas as cidades. E que provavelmente a maior parte das pessoas estando num sítio novo e que não saibam muito bem onde ir comer, vai sempre tender para esses sítios. Mas a experiência de comer comida do país é sempre diferente. E acho que é essa que se calhar as pessoas deviam procurar um bocado mais e isso podia resolver um bocado o problema da cidade não serem para os portugueses. Eu acho que é muito efeito placido. Ah, não acho. Ei, mano, foda-se. Eu se tiver, eu se tiver, na tua Reiffel, apaixonado, de mãos dadas com a minha amada, e se me servirem um croissant, se calhar aquele croissant... Foda-se, mano, tipo porra, este croissant... 14 euros por aquele croissant, mano, isto não é um croissant que eu como a cá. Um pano de chocolat. Mas é, bro. Mas por que há diferença, mano? Os produtos que nós temos, os produtos que eles têm... Não sei, bro. A forma como são concebidas é diferente, se calhar? Possivelmente. Mas hoje em dia será que é assim tão diferente? Hoje em dia não tem nada a falar uma lenha. Bro, eu fui comer a umami. Bro, eu não me foda. Aquele petit gai que eu comia, estás a ver? Acabei todo bonito, aquela merda fecação de microondas. Estás a ver? Por isso, a forma como tu dás o alimento às pessoas, a forma como é concebido, mano, não é assim tão diferente? Sítio para sítio, tipo. Não, bro, não. Quer dizer, sim. Achas que o pessoal na Alemanha te saca um arroz de cavideira como tu vais comer? Como ias comer a tua avó? Estás-me a dar razão. Como eu ia comer a minha avó. Ou pronto, se calhar como vais a Ponte de Lima comer? A Ponte de Lima. Dá-me um sítio no Porto onde se... Dá-me um sítio. No Porto... Não sei sítio no Porto onde se come. Espera, espera, espera. Mas é uma relíquia. Espera, espera, espera. Comias uma francesinha no Japão? Como sushis? Estavas no chão. Não é, mano? Tu comes sushi? Não, é. E os japoneses vêm cá comer sushi? É isto que eu te estou a tentar... É aí que eu quero que tu percebas. Não é tu... Acho que sim. Acho que os japoneses vêm cá comer sushi. Para falar mal. Ok, é. Mas acho que os japoneses vêm cá comer sushi. Estás-te porquê? O que é que tem? Italiano. Indiano. Que é o que eles comem lá também, bro. Ao menos podem falar mal, mano. Pá, eu não sei. Eu gostava de ter aqui alguém que fosse bem viajado. Tu saís do Porto e não comes francinha. Tu saís do Porto e não comes francinha. Isso é mentira, mano. Não é não, bro. Isso é mentira, bro. Isso é mentira, mano. Eu saio do Porto. Nós quando fomos a fazer paddle. Ou padella. Comemos francinha, bro. E o que é que disseram? Que estava horrível. Mas comemos francinha, mano. Mas comemos francinha. E nós podemos ter comido a carne daquela zona. Mas fomos burros. Fomos para a francinha. Fomos estúpidos. Fomos ignorantes. Fomos pacóvis, mano. Fomos. Pacóvis na definição correta do termo. Nós fomos pacóvis, mano. Tipo, olha as ciãs do Porto. Pá, o que é que é que é francinha? Fomos pacóvis. Sou-me-nos mal. Sou-me muito mal. E com razão. O universo alinhou-se. De vez em ter comido aquela carne, aqueles bifinhos. Mas fomos pacóvis. Mas nós fizemos isso. Mas muita gente faz isso. Pá, eu acho que... Não sei. Se calhar estou num rant... Mini-chique. Se diz-me se estou num rant exagerado. Pá, acho que não. Mas por isto francisinha num sítio fora do Porto, é de maluco. Mas eu era aqui para um bocado. É sempre. Mas calhar o... Sei lá. O miagato vem cá e come sushi. Para falar mal. Se estivesse no Japão, a viver durante não sei quantos anos, ele não tinha até aquela cena... Um dos meus amigos e me deu para o Canadá. Todas as primeiras coisas que ele comeu foi tipo que fez uma francisinha no Canadá. Ok. Onde é que arranjaste muro? O tipo que o pandeiro aqui não é. E ele disse, opá, foi tudo chunga e entre aspas, mas... Deu para matar a saudade. Mas isso já é... Lá estás. É uma cena que tu também desvalorizas, boé, da comida. Que é... Há um efeito do... Tipo, os sentimentos têm um efeito na comida, bro. Bro, obviamente, mano. Ah, então, mas tu estás noutro país... Mas é isso que eu estou a dizer. O que é que é um efeito placebo, os sentimentos? Tipo, não é nada palpável. Tu não sabes porquê que está-te a saber melhor esta comida aqui. Neste lugar aqui. Não quer dizer que a comida em si seja melhor. É tipo... Mano, é a mesma coisa que tu estás apaixonado. Então, espera lá. Para cozinhar-se para a tua namorada... Mano, se a tua namorada está a me sentir paixão por ti... Mas então, espera. Bem, a comida se calhar vai ser boa, porque é feita com amor. Tem outros condimentos. Mas espera, para ti, então... Mas é feito placebo. Mete-se ali um gajo qualquer que quer comer, bro, e vai comer duas eras de tababé. Você vai-te foder. Isto... Percebes, bro? Isto está à rena. Então, espera. Para ti, destinos de viagem gastronómicos não existem. São mito. Não. Não são mito. Mas há uma diferença. É, olha, obrigado por ter dito isso. Destinos gastronómicos de viagem. Vem cá o Beckenbauer. O alemão, sabes? Central. Vem cá. Já ontem te lembraste desse mês. Não sei porquê. Vem cá o Beckenbauer, bro. O Beckenbauer vem cá. E está no Facebook, que já é velho, não é? Está no Facebook a falar com os amigos. E estão a dizer, opá, vamos a Portugal, que eu vi aqui nesta tier list, que Portugal é o quarto país do mundo quando se come melhor. Opá, vamos a Portugal comer. Quero ir comer a Portugal. Estás a ver? E está o irmão do Beckenbauer, que diz o seguinte. Opá, ouvi dizer que nos Aliados há um jornal de membro fixe. Percebes, bro? Percebes, mano? Não vais comer a Portugal. Vais comer aos Aliados, mano. Vais comer a uma merda. Que estás a pagar um preço absurdo para o que estás a comer, estás a ver? E não tem nada a ver com... Uma música de merda de fundo. Uma música de dentista. Estás a ver? De fundo, bro. Tipo, em que está uma luz tão amena, tão amena, que não és um caralho. Estás a ver? Que não és um caralho, bro. Que não é luz, não é nada. Estás a ver? E pronto, estás a comer um puré de batata. Que é a comida mais tradicional portuguesa. Com um puré de batata, estás a ver? E estás lá a comer a comida portuguesa. Tá, pronto. Estás-nos Aliados. Mas depois vais a Bragança e servem-te uma ilheira com um ovo frito em cima, cheio de óleo, estás a ver? Carregada mesmo, para arrebentar-te do coração. Isso sim é comida portuguesa, bro. Estás a ver? Eu digo-te uma coisa, eu curti a bué, eu curti a bué, mano, que o pessoal que gosta mesmo de comida, olha o tipo o Lessa. Sim. Estás a ver o Lessa, aficionado, né? Sim. Basta aqui a minha aula pela comida. E essas pessoas sim, que fizessem tipo uma... Tipo um... Um tier list. Uma merda, olha, aqui come-se bem, aqui não se come bem ou aqui... Do que... Ah, tu vais ao The Fork, mano, tu vais ver as pontuações e os comentários. É tudo do inglês. Tens, pois. Essas aplicações são... É isso, bro. Mas precisas que eu estou a dizer, tu quando vais a um sítio, tu vais procurar... Imagina, tu vais... Olha, vais com a tua moça, vais a Madrid, por exemplo, ou a Barcelona. Ou tu falas com... Ou tu ou conheces o pessoal que esteja lá, ou falas com locais, ou então tu vais tipo ao Google, né? Sim. Vais a aplicações. Vais procurar sítios onde posso agendar. E normalmente é o que te sugere, são as melhores. E se tu fizes às últimas, é aquele pau de 10 bicos, né? Que é tipo, pode ser... Pode não ser conhecido, não tem... Sim, sim. Mas é tipo, por exemplo, que está a ser avaliado por um turista que foi lá e se calhar tipo não tiveram um ordenado e disseram foda-se quando serviram e deram duas estrelas. Depois também tens esse lado humano das coisas. É o problema dessas aplicações. Mas é, olha, vou dizer uma coisa. Aqui este rapaz, eu não vou dizer o nome, mas um amigo teu, este rapaz quando foi à Holanda, quando fomos à Mistéria de Og, um amigo teu, dou-lhe um Excel, dou-lhe um Excel, dou-lhe um Excel da melhor erva. Com isso, daqui a 20 anos vai estar no motorista, porque aqui é dou-lhe. Espero que sim, porque compensou a Brava. Mas enténs, bro, de género, ou tu tens uma pessoa dessas na tua vida... Ou vais às aranhas, e sim. Ou vais às aranhas, e aí é... Ou vais às coisas mais conhecidas... Ou jogas pelo seguro, e aí é o que estás a dizer, vais comer comida banal, que podias comer em qualquer lado, ou arriscas e tentas, e podes ir comer a um sítio mesmo chungoso. É verdade. É o problema de... Se calhar é o problema da globalização. Não, mas não é um problema da globalização. É um problema do capitalismo. O problema da... Isto de tu poderes comer... E tu de poder estar em Portugal e comer comida de outros países, é uma benção, não é? É tipo, há 40 anos atrás, os meus pais, se quisessem comer comida japonesa, estavam fodidos. Se os meus pais quisessem comer comida mexicana, estavam fodidos. E eu comia aquele Tex-Mex, estás a ver, comprava-o no Pingo Doce ou no Feira Nova, e pronto. É uma embalagem de Doritos. E era Doritos. E estava feito. E esfregava um incaijo molhado, queijo quente. Pronto, e era isso. Tu poderes comer vários tipos... Tu poderes comer a comida de outros países, na tua zona, é ótimo, bro. O problema é quando tu depois vem a parte do capitalismo, que é? É tudo igual, bro. Ah, sim, sim, sim. É tudo igual, mano. É tipo, é fazer guito? É meter pratos bonitos? É meter comida... Que é que, pronto, é boa ou é má? Isso vai de cada um. Mas não é um problema da globalização. Isso é um problema do capitalismo. Sim, ok. Está bem. Quer, tipo, lucrar o máximo possível? O problema é não haver, tipo, um controle sequer da quantidade de coisas que abrem. É que abrem, tipo, mil coisas iguais. Tu, na restauração de hoje em dia, tu não vais só comer. Não, não, não. Tu vais comer. É uma experiência. Mas é a experiência que te vêm, mano. Cada vez mais. Eu vou dizer uma coisa. Eu quero ir comer em que o meu banco, estás a ver, de Iassin Sul a bancos. É uma experiência, bro. É uma experiência, mano. Tu vais comer e o teu banco está ali, tu estás, tipo, a comer. Mano, estás, tipo, assim, estás a ver? Não, não, não. A tentar ter uma conversa séria. E estás, tipo, assim, estás a ver? É uma experiência, mano. Tu vais comer, mas é uma experiência, mano. Isso é isto. São experiências. Há pessoas que comem nas alturas, bro. Não têm, tipo, estão numa plataforma lá. É isso, mano. É experiência. É alto. É experiência, mano. É experiência, bro. É isso. Hoje em dia tudo é... Hoje em dia, e contra mim falo, não é? Mas hoje em dia tudo é experiência. É, é verdade. A vez mais estás a perder a cena do restaurante simples, em que vais lá simplesmente, sem música, sem... Só tu, pessoas, mesa, estás a jantar, a falar, vem-te uma pessoa a servir-te um prato, diz-te, olá, boa noite, é isto que quero, não é? É preciso de alguma coisa e vais-te embora. Estás ali... Agora é sempre uma experiência, é lá está, é sempre uma experiência, é um... Ah, esta apresentou-te-se todo um menu, vou é conversa, vou é... É chato. E eu vou dizer uma coisa. Eu já acho que o pessoal que trabalha na restauração, mano, para mim... Agora parece que tem que ser atores também. Não, mas para mim, também, mas para mim o pessoal que trabalha na restauração esquece. Provavelmente os trabalhos mais fodidos que devem ser, tipo, de se fazer. E de... Pá pá, lá está. Mas... E eu não... Pá, é que tu notas mesmo, e atenção, tu notas e nem podes falar. Se tu falares, és uma besta de pessoa, mas tu notas muitas vezes que nesse tipo de restaurante... Mano, as pessoas estão claramente incomodadas a estarem a falar assim, incomodadas a estarem a atender assim, tipo, não querem ter aquele atendimento quase... Estão a assumir mesmo um papel, bro. É isso, é o que eu estou a dizer. Há muitos sítios, muitos restaurantes hoje em dia que, para além de trabalharem na restauração, parece que ainda têm que assumir um papel de entertainer. Ok, se calhar atuar não, mas entertainer, e isso é um bocado... Mas quando fomos jantar com o pessoal todo, com o pessoal todo que é bem, mas com o pessoal à Ribeira, perto da Ribeira... Mano, os gays estavam-nos a servir às mesas, bro. Os gays eram atores, eram modelos, eram tesudos. Mano, sabiam falar 87 línguas. Mano, tinham uns lábios que minha, Nossa Senhora de Fátima, estás a ver? Era que o passo que me perdia, que eles não saíram o que é que queres comer. E eu, bro, dá-me uma trinca, mano. Um beijo. Mano, puta que para mim... É Botox, só pode, aquilo não é, não é, não pode ser normal. Bro, aqueles gays estavam a servir à mesa, mas podiam perfeitamente estar a abrir os Oscars. Estavam a fazer um... Ok, sim, está bem. Perceias, bro? Aqueles não são pessoas que estão... O pessoal que serve à mesa é o que é que vais desejar. Ai, não, eles não. Não, não é o que é que vais desejar em sete línguas, depois aconselham, depois falam-me de filmes, depois falam-me da vida, depois... É, lá está, bro, tem que ser entertainers, para além de empregados na mesa, atendores de balcão, o que quiser. Sei lá, tu hoje em dia até pagares, o gajo está... Tu perdes 10 minutos a pagar, porque tens uma conversa com o gajo. Quando a única coisa... Se calhar é o momento em que tu queres, tipo, mais rápido, que mais rápido aconteça da noite, é o momento que às vezes demoras mais. Mano, eu se tivesse dinheiro para investir, para gastar... Não é para investir, é para gastar. Tipo, para gastar. Tipo, para gastar. A minha cena era abrir um restaurante... Mudo. Chique. Atenção, chique. Chique, 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 chique. Mas o que é que queres dizer com chique? Mano, tu a zezes chique, tu a entrada tens que... Para começar, não podes ter sotaque. Quem tem sotaque fica logo à entrada. Ok. Se tens nota, fica logo à entrada. Quem tem sotaque tem que ser sotaque neutro. Não há sotaque, não há nada. Sotaque neutro, podes fingir, obviamente. Depois tens que ir smoking, estás a ver? Toxido. Sofato. Sofato, sofato. Sofato, mano. E entras, tens tipo um... E a tua mulher, ou o marido, ou a pessoa que falou contigo, tem que ir... Roupa formal. Roupa, mano, não é formal, extremamente formal. Ok. Roupa de quem vai jogar snooker, estás a ver? Aquela roupa mesmo, estás ali, não entra nada. Depois tu entras, imagina, visualiza só esta cena. E entras, tens tipo dois mordomos, não tens um, tens dois mordomos. Ok. Dois mordomos, estás a ver? Que te agradecem, estás a ver? Tens que deixar o BI à entrada. Mostrar o BI. Ah, mostrar o BI. Quando estás a entrar, depois tens outro bacana à tua frente, que é cantor de ópera, mas tipo cantor de ópera não é ópera, é ópera mesmo, ópera, ópera, estás a ver? Que quando entras, grita o teu nome, como se tu fosses realeza quase, estás a ver? E entras, desces assim, umas escadas, em forma de caracol, que são as que lá têm mais no chão, estás a ver? Tu adoras. E entre as chapas, para o mini chico, estás a ver? E entre as chapas de baixo para cima, estás a ver? Vais, tens tipo mesa, de repente tens uma banda, uma banda, bro, de música clássica, estás a ver? E estás tipo num ambiente ali, que tu notas, tu notas que há dinheiro ali investido, estás a ver? Notas que há dinheiro investido. Só entrar quando já estava, ok, pronto. Notas que há ali dinheiro investido, dinheiro potente, dinheiro pesado, de minha parte, que era o investidor, que era o dono do restaurante, e da parte das pessoas, por notas que são pessoas que têm uma classe alta, a classe delas é claramente classe alta, são os donos do mundo. Sim. Não são... Restaurante de 1%? Exato, 0.1%, da elite mesmo, elite máxima, de repente se senta, está à mesa, servem-te as entradas, servem-te as entradas, servem-te os coquetelos, entradas, mantudo, entrada do autor, coquetel, coquetel do autor, e de repente quando servem uns pratos, isto é a puta da experiência daquela merda, quando entram os pratos principais, estás a ver? Salta, cortina para baixo, sai banda, imagina a cortina, entra a cortina, sai banda, levanta a cortina puta de uns subwoofares gigantes que só passa da MX, e isto é experiência no meu restaurante, só passa da MX, só passa da MX, era a minha ideia para uma experiência gastronómica, isto é a minha ideia, se houver algum milionário a ver isto se quiser pode pegar nela, e pronto bro, acho que estamos aí no time. Ai, me despejo das pessoas. Não és tu bro, eu gosto de... Não, despejo de tu. Não, despejo de tu. Mas tu tens que, eu gosto de ti a entrar e gosto de ti a ir embora, tu és uma boa, tu, eu quando estou a gravar o podcast, a editar o podcast, desculpa, eu quando és tu a falar, eu quando sou a falar eu tento tirar as fotos, mas quando és tu a falar, mano, a tua voz, mano, tem uma vibração. Acalma-te. Já bro, a tua voz acalma-me, mano, tipo, tu tens uma voz mesmo, mano, tu tens voz... Do oceano Pacífico. Pá, já, não, do oceano Pacífico não, não exageres, mas tu tens de voz, mano, de locutor assim, de uma Aves TV, a Aves FM, neste caso, não sei, mas tu podias perfeitamente ser o locutor de rádio. Ok. Tens mesmo uma boa, boa voz, tens bom timbre, tens boa presença de voz. A tua voz tem boa presença, a minha eu não tenho, a minha voz é meio translocada, vai para todo lado, tenho altos e baixos, tenho agudos, às vezes perto de graças, às vezes perto de agudos. A tua voz não, a tua voz é mesmo neutra, é pacífica. Por isso te espero. Então, para quem se manteve connosco até ao final... É isto que eu estava a falar, mano, esquece. Porra, não é isso, é essa voz. Está mesmo... Estás, te colocas muito bem a voz. Continua, desculpa. Então, para quem esteve connosco até ao final... Desencomodado, que eu também gosto. Dá tipo... É que eu não sei. Agora, sei lá, porque é aquela cena de... Tu não queres que pareça... Forçado. Forçado, mas também não queres que seja a bordo, estás a ver? Não, estou a perceber. Dá-lhe, dá-lhe. Então, para quem esteve connosco até agora, muito obrigado. Esperamos que tenham gostado. Deixem o vosso like, comentem-se assim quiserem. Já sabem que temos o Patreon, temos Discord também, juntem-se, falem connosco, estamos sempre aqui convosco. Tenham o resto de uma boa semana. Foda-se. Eu acho que a Jinx devia-te pagar para... Final de festa, está a Erlo, está a Erlo, está a Erlo, assim, Cuts, e chega agora o Minuto... Olha, pessoal, obrigado a terem vindo. Pronto, vemos-nos para a semana, não se esqueçam de ir buscar os casacos ao Bras-Bangaleiros e pronto, e se quiserem, e pronto, e tentei não andar à porrada nas escadas, cuidado, e continuação de uma excelente dia, vemos-nos daqui a um mês.